É de manhã, soma a chuva e já posso ouvir que é um bom sinal, alguma coisa vem aí Tô esperando a noite inteira a Deus mandar o meu milagre, hoje vai me encontrar Onde se vai, não deixa nada pra ninguém, pode brincar, agora é o que você tem Você vai viver, meu filho do que anda, você vai viver, a água que não vai jogar Você vai viver, agora é o sobrenatural, vou fazer meu sonho, hoje se torna real Você vai resolver, a porta que eu vou abrir, e o meu poder, o meu milagre, tá preparado Pra receber, essa unção que agora vai descer, não aprender, vou ensinar, pra receber você tem que adorar Tá preparado, pra receber, essa unção que agora vai descer, não aprender, vou ensinar, pra receber você tem que adorar Não adore, 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 vai descer, não aprender, vou ensinar, ah! Vai descer, não tenho que adorar, não adore, 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 adore! É de manhã o sol da chuva, eu já vou sorrir Não dá um sinal, alguma coisa vem aí Vou esperar pra noite o meu Deus mandar O meu relato hoje vai encontrar O que se vai, não pensa nada pra mim Vou te brincar, agora é o que você tem Você vai viver, meu filho do que eu mandar Você vai viver, a água que eu faço jogar Você vai viver, a água é o sobrenatural Vou fazer teu sonho, hoje se torna a pegar Eu vou resolver, a porta que eu vou abrir E o meu poder, então agora sou eu te Tá preparado pra receber Essa unção que agora vai crescer Então aprender, vou ensinar Pra receber, você tem que adorar Tá preparado pra receber Essa unção que agora vai crescer Então aprender, vou ensinar Pra receber, você tem que adorar Então adore, 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 A glória, a glória, a glória A glória, a glória, a glória A glória, a glória